Fala galera, Rafa Mito na área aqui galera, e trazendo pra vocês, infelizmente, hoje é dia 17, e a partir do dia 15, o Aliexpress, né, um site que eu utilizei lá bastante, vou continuar utilizando, começou, aderiu a remessa conforme do governo, tá, e aí eu vou explicar pra vocês o que que está acontecendo, então galera, se você gosta desse vídeo, o informativo relativo a games aí, e você pode ajudar o canal, então já aproveite pra você deixar aquele like, uma nota pra ajudar a gente pro canal, se inscreva se não é inscrito, e ative o sininho nas notificações, não perca mais nada sobre muitos games, se bora. Bom galera, a partir do dia 15, o Aliexpress entrou na onda do novo governo, né, de tributar tudo, né, então, antigamente o que era isento, abaixo de 50 dólares, agora é tributado. E acima de 50 dólares, que era tributado antigamente, e antigamente se tinha, é, a opção de ou tributar ou não, dependendo de cair com a mão de qual fiscal na duaneira, né, acontecia a tributação ou não, Mas mesmo assim, não era uma tributação do jeito que está acontecendo agora, não era uma tributação absurda que está acontecendo agora, eu sei porque eu já fui, já fui tributado antigamente, e não tinha, cara, 92% de tributação, tá, então agora é isso. E vou trazer uma dica pra vocês, galera, alguns fornecedores não aderiram do Aliexpress a isso, tá, quando você não vê o imposto no Aliexpress, é melhor não comprar, porque pode chegar aqui na duaneira e eles tributarem tudo, então logo aqui no início é melhor não comprar, só quem aderiu a remessa conforme. Como vou saber se aderiu a remessa conforme ou não? Galera, eu vou mostrar pra vocês, tá, e aqui eu vou mostrar pra vocês, esse é o controlador, eu comprei dois pra mim anteriormente, tá, e aí é muito bom, eu jogo o Nintendo Switch no computador, né, cês sabem. É um controle muito bom pra Nintendo Switch, tá, eu comprei dois pra jogar, tal, com alguém e tal, muito legal os jogos de Switch, muito divertidos pros jogos atuais, né, e aí eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui, galera, como ficou a situação, pedidos abaixo de 50 dólares, tá, dá uns 200 e poucos reais, abaixo de 50 dólares, ficou com amor, e o amor custa mais de 20%, nesses casos de 50 dólares veio tributado. Não vem com esse papo de isenção que a isenção tinha antigamente, agora é tributado. Então, o valor era 78,12, teve um desconto de 13,41, tá, então o valor do produto ficou 64, porém, com os impostos, tá, aqui sofre o imposto de ICMS, que eles dizem que é uns 17%, 20%, mas quando você vai calcular, eles dão acima de 20%, vou botar aqui 77,99, dividido pelo valor 64, tá, você tira 1, menos 1, aí você tem a porcentagem, multiplica por 100, e aí dá 20,52%, mas normalmente não dá isso certo, tá dando 20% pra cima, entendeu, tá dando isso nos produtos abaixo de 50 dólares, ainda, ao meu ver, é viável, porque não sobe tanto, assim, o imposto, de 64 pra 77, então, abaixo de 50 dólares, meu resultado é que ainda vai a pena alguns produtos abaixo de 50 dólares, mesmo pagando imposto, que antigamente você comprava, era mais barato, quem comprou mais barato, comprou, agora vai ter que pagar para o governo, tem essa outra situação aqui, é, esse é um controlador que eu comprei, é barato, muito bom, tem outro game C, também, mesma situação aqui, vou calcular aqui pra vocês aqui, nesse caso aqui, olha, 131 e 71, abaixo de 50 dólares, tá, porque abaixo de 200 e poucos reais, menos 12 e 43, essa aqui é a base do cálculo do imposto, 19,19,28, deu 143 e 72, vou dividir pelo que, o valor do produto, tá, aí eu vou tirar menos um, e aí dá os 20%, tá, não é igual os 20% ali que eu tô na mão, mas sempre dá mais de 20%, entendeu, então, tá sendo tributado os 20% para o governo brasileiro poder gastar do jeito que quer, ou colocar no bolso, né, aí, esses são, a tributação de abaixo de 50 dólares, agora, galera, vou mostrar pra vocês aqui um dos produtos interessantes, um joystick muito top, eles são mais caros, os joysticks mais caros, né, os produtos mais caros que a classe média podia comprar, agora, talvez, muitos não poderão mais comprar, porque é o seguinte, galera, praticamente dobrou-se o valor, tá, galera, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, esse game stick aqui é muito bom, só que agora você não pode mais comprar ele por 304 reais, aqui tá a minha região, aqui, norte do Brasil, tá, mas vamos fazer o cálculo aqui, ó, tá, 304,12 menos 3,71, 341, tá, então, o valor total com o imposto saiu 579,12, tá, vou subtrair, é, o 579,12, vou dividir pelo valor que era, e nós vamos achar a tributação, tá, e a tributação você tira menos 1 e multiplica por 100, e aí nós temos 92%, é, sempre dá, o cálculo de produtos acima de 50 dólares, sempre dá acima de 92%, tá, galera, então, nós temos 92% de tributo, cara, eu não sei se tudo vai ficar assim, esse governo do amor, não sei se vai, o amor, eu sei que o amor custa até caro, mas, isso aqui é um absurdo, é, não sei se a gente pode fazer uma moção no congresso, pra falar com os deputados, pra baixar esse valor, porque esse valor é muito absurdo, pagar 92% de tributo, você vai dobrar o valor do tributo, pro, pro governo, né, é um absurdo isso aqui, o que aconteceu, mas as coisas estão assim, infelizmente assim, e esse é um novo mundo, um mundo do amor, e eu quero saber a opinião de vocês, galera, essa aqui nós temos hoje em dia, AliExpress, Chaim, todas as paradas internacionais que a gente recorria pra comprar mais barato, agora não consegue comprar mais barato, é, os produtos que são, esses produtos, eles são importados, vendidos aqui no Brasil, provavelmente também, é, você vai comprar esse controle, você não vai encontrar ele por 304 no Brasil, você vai encontrar ele acima de 579, porque as empresas compram de lá com isto, entendeu, elas já compram de lá da mesma forma que a gente comprava, então eles já vão comprar de lá com isto, então eles vão embutir mais os custos e tudo mais, e margem de lucro e tudo mais, então esse controle aqui vai, vai com certeza extrapolar esse valor, vai estar vendido a mil reais aqui, selado, porque antigamente você podia comprar ele mais barato aqui, mas agora você vai encontrar ele bem mais caro, e eu quero saber a opinião de vocês, galera, o que vocês estão achando, vocês estão comprando mais caro, vocês estão investindo no governo, você compra um produto e dá um pro governo, o que vocês estão achando? E galera, pra ajudar o canal, quem curte já deixa aquele seu like manuto pra ajudar a gente no canal, se inscreve se não é inscrito, e ativa o sininho das notificações, não tem que mais nada do seu mundo dos games, um forte abraço, e até a próxima, falou! Legendas por TIAGO ANDERSON